Hoje a gente vai conversar sobre os medicamentos utilizados na COVID-19. O Remdesivir é um antiviral que simula nucleotídeos. Nucleotídeos são componentes necessários para o vírus produzir o seu material genético, que é o RNA. E com isso, conseguir se replicar, produzir cópias de si mesmo. Só que o Remdesivir é um falso nucleotídeo e quando o vírus o utiliza, ele não consegue se replicar, inibindo a sua replicação. O vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa invadir a célula humana, usar sua maquinaria para conseguir se replicar. E produzir suas cópias. A hidroxicloroquina, ela modifica o ambiente celular alterando seu pH. E com isso, o vírus não consegue invadir a célula e não consegue se replicar. A infecção por COVID-19 causa no organismo o que a gente chama de tempestade de citocinas em algumas pessoas, gerando um estado de hiperinflamação. Essa hiperinflamação causa o aumento de secreção nos alvéolos pulmonares no pulmão e trombos na circulação, fazendo com que o pulmão tenha mais dificuldade de realizar a troca gasosa e distribuiu o oxigênio pelo organismo. A dexametasona trata essa tempestade de citocinas, diminui esse estado de hiperinflamação, fazendo com que o organismo comece a termina de secreção, trombos, e o paciente consiga respirar. Essa tempestade de citocinas, que gera esse estado de hiperinflamação, e causa trombos, principalmente na circulação pulmonar, pode ser tratada pela heparina, que evita a formação de trombos. É importante dizer que nenhum desses medicamentos, é lógico, pode ser usado quando o paciente não está com a doença, porque ele não evita que o paciente pegue a doença, pegue COVID. Portanto, o uso de máscara, a higiene, a distância social e o isolamento ainda são necessários. Portanto, o uso de máscara, o uso de máscara, o uso de máscara, o よ Mrs. Paz! Paz! Tchau, tchau.